O Jamiro Maná, Jamiro mete para o seu colega e este ainda tem pressão adversária e devolve tudo para trás. Vai avançar Ângelo para além da linha divisória. O livro já executado, vai o binar na zona esquerda. É o Saná a trocar olhos com o Delfim e prefere meter para o colega e este mal meteu a bola. O Delfim combina com o golo de Zamiro Maná e este rasteiramente arrematou para a área adversária. Mas ainda o binar a tentar sair em contra-ataque ganha o pontapé de livre. É a primeira cara a sair a construir o jogo ainda na sua linha defensiva. É o Delfim a meter tudo para o Ruinsson. Chega o primeiro Yano. É o pontapé de livre a favor. É o Câmara até mete tudo para o Delfim. O Delfim ainda na disputa com o adversário. Normal. O Delfim ainda levantou-se. Nada parece de mal. É ele mesmo a cobrar este livre. Chega. É o golo. Superbo golo. É o golo do Zidane. Golo de bola. E este acabou saindo para além da linha. É o remesso para binar. É o Jermia que tem bola. Vai metendo tudo para a esquerda. É o Yano que recebe com o seu pé direito. E mete tudo para a frente. Chega primeiro o adversário. Este é o Dionísio. Chega primeiro o Ruinsson. Ruinsson vai meter tudo para a esquerda. Chega primeiro. É o Jamiro Baná. Golo de Portos. É o Jamiro Arturo pedindo a bola. Mete tudo o Machu. Machu ainda perde. Ganha o Zidane. Zidane tem dois adversários no caminho. Limpa um. E vai chutar. Chutou. É golo. É golo. Golo do Zidane. Tirou um. Vai o Porto. É o Zidane. Temporiza. Vai combinando com o Jamiro. Mas não consegue. Recupera de novo. Vai o Zidane de novo. Pode marcar. Chutou. Defesa. É do. Atenção. Contra-ataque. É o Zidane. Golo. É o golo de. É o golo. É o golo de. Vai primeiro o capitão Yano. A combinar ainda. Saná. Saná com o Dani. Vai ainda Dani. Mete tudo para a direita. Golo do Pinar. É o. Tento solitário ainda. Estou a tentar construir o jogo. Mas mete mal. Vai ser golo. Mas que brincadeira. Ainda há um. Contestação. Décima primeira jornada do campeonato nacional do futebol guiniense. Primeira liga. Guinness liga. É Pinar quem vai na contra-ataque. Ainda é o. É o Yano. É o Jefferson. A combinar ainda. Com o Elvis. E este. Que coisa. O Elvis. Ainda muito longe da. Do pico da grande área. Encheu. E este atentar combinação. Mas chega primeiro. O Saná. Vai tirando o adversário. Ponta pé de penalti. Indica o árbitro. Salveu eu. Manda seguir o jogo. E vai terminar na conversão desse livre. Que pode ser muito perigo. Já chutou. Mas bate contra a barreira ainda. É golo. Na recarga o binário. Reduziu a vantagem ainda. O que acontece? Tá. Eu vou te dar... Obrigado.